E aí, gente linda, como é que vocês estão? Infelizmente, esse título não é um clickbait, não é um e-mail de alguém, não é uma história de outra pessoa. Sim, é uma história minha, é real, esse título é verdade. Chegou o dia do meu processinho! Tá vendo? A gente tem que ter muito cuidado do que a gente emana pro universo, do que a gente pede. Exato, porque eu falei tanto de processo que agora o meu chegou. E aí eu vou desmembrar esse processo aqui com vocês, falar sobre o processo. Porque tá claro que eu não posso falar tudo, né? Porque senão eu vou tomar outro processo. Mas eu posso falar o que eu posso falar, né? E se você é advogado, sente aí. Se você trabalha com imobiliária, chame alguém que trabalha com imobiliária. Sente aqui também nessa cadeirinha, no caso, não nessa cadeira, né? Na sua cadeira, que se não você tá no meu colo, vai ficar um pouco estranho, eu sou casado. Mas senta na sua cadeira e a gente vai conversar agora sobre o que aconteceu com o meu processo e por quem estou sendo processado. Engraçado que falei mal de tanta gente na internet, né? Fiz tantos vídeos, dando minha opinião. Uma opinião o quê? Sensata, forte, sensata. Olha eu falando que sou sensato. Não, mas uma opinião assim, minha opinião, entendeu? Faltou ser humilde, né? Soberbo, talvez eu seja. Não, mas falando sério, eu já falei de tanta gente na internet que eu imaginei que esse processo ia chegar por outros meios. Mas não, foi por outro caminho, que não foi exatamente a internet. Mas vocês vão entender tudo nesse vídeo. Mas se vocês estavam com saudade de tragédia da minha vida, vamos tacar o likezinho aí, por gentileza. O dedo no botão do like. Comenta, hashtag, processinho do Jean. Uh, que o processinho do Jean chegou. E agora vocês vão comentar, processinho do Jean, por favor, pra gente fortalecer esse vídeo e fazer vocês me ajudarem a apagar esse processo. Que talvez aconteça. Mas eu acho que não, porque minha advogada me tranquilizou. Mas enfim, né? Inclusive, esse vídeo está sendo patrocinado pela minha advogada. Beijo, Tainá. Fica com Deus. É isso, gente. Tainá, desesperada. Desesperada. Mas é isso, gente. Vamos lá, o que aconteceu, por que foi processado. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Eu conto a história da vida dos outros, a história da minha vida aqui. Se você não me conhece, prazer, eu sou o Jean. Sacode aqui a minha mão. Pra quem não acompanhou as histórias de minha vida, vocês estão ligados que eu agora sou proprietário de um apartamento. Acho chique. Chique, né? Muitos anos de trabalho. Muito. Sete anos de trabalho, juntando dinheiro. Não terminei de pagar ainda, mas estamos aí no rolê, entendeu? Uma hora vai. O primeiro passo foi dado, entendeu? Você tá aí, segue trabalhando, né? Sigo trabalhando, dando minha cara a tapa, entendeu? Mas enfim, eu não estava decidido a comprar exatamente um apartamento. A história foi a seguinte, vou contar todo o rolê pra vocês. Óbvio, o sonho da casa própria, acho que todo mundo tem. A gente quer ter uma casa, quer ter um apartamento, quer morar em algum lugar que seja nosso pra não pagar aluguel. Porque tem a questão do sofrimento de pagar aluguel, da pessoa pedir apartamento de volta e ter que sair, enfim. Então é muito complicado. E aí o Lucas, a gente começou a procurar outro apartamento para... Procuramos apartamentos pra nos mudar. Então inicialmente a gente queria apartamentos para alugar mesmo, que era o que a gente já morava de aluguel. Começamos a olhar vários apartamentos bonitos, lindos e tal, não sei o quê. Até que a gente pensou, será que agora não é hora de de repente a gente já pensar em comprar o apartamento? Vai que conversamos, alinhamos algumas coisas e decidimos. Não, vai ser agora. Este é o momento. Começamos a olhar online apartamentos. E agora é a hora que eu já aviso pra você que está olhando apartamento. muito cuidado, tá? Por quê? Existem muitas imobiliárias e muitas pessoas que mostram apartamento que elas não são assim. Como é que eu posso dizer? Elas são supostamente golpistas. Adoro usar a palavra supostamente depois que aprendi a usar. É ótimo, né? Porque você bota um supostamente antes e aí tudo depois é suposto. Tudo fica outra coisa, exato. Aprendi com os meios, quantos influenciadores estão falando supostamente aí? É isso, entendeu? Supostamente. Pois bem, supostamente existem muitos golpistas nesse meio. Quem trabalha com venda e compra de apartamento deve saber. Não sei se sabe, mas se não souber, enfim. Eu acho que não só no meio, né? Tem golpista em tudo. Todos os meios têm golpista. No Rio de Janeiro eu acho que tem mais, tá? Ah, não acho que você está sendo um pouco preconceito regional. Você acha? Acho. Acho sim que vai ser cancelado. E também já é muito golpe aqui no Rio de Janeiro. Sério, amigo? É golpe no camelódromo, golpe da feira, do alho. Que o bopo estava dizendo que estava botando mais alho. Aí ficava cumprimentando os outros, sabe? Fulano! Aí eu olhava, ele tirava os alhos que ele estava botando dentro. E eu só percebi isso depois de umas, sabe? Muitas semanas depois indo à feira. Gente, é exclusivo o golpe do alho no Rio de Janeiro. É babado. Cuidado, gente. Eles estão descobrindo muitas coisas nesse vídeo. É o Rio de Janeiro, assim, enfim. Mas falando sério, eu acho que tem golpistas realmente em todas as áreas. Tem influenciador golpista que fala Ai, o joguinho da foguetinho. Não, não estou dizendo que todos fazem. Alguns. Não é todos os foguetes. Tem vários foguetes diferentes. Alguns são estranhos, outros nem tanto. Mas enfim. Ai, todos são estranhos. Sim, não estou se esquecendo. Eu também acho que... Ai, amigo, a gente vai ser processado nesse outro vídeo. O outro processo vem. Não, não, gente. Brincadeira. Supostamente golpes, tá? Não estamos falando nada abertamente aqui nesse vídeo. Enfim. Começamos a olhar o apartamento online e a gente entrou em contato com várias imobiliárias, já que a gente estava olhando o apartamento e querendo achar o apartamento ideal. E eu acho que todo mundo que já procura o apartamento para o lugar para comprar sabe que não é uma coisa rápida. Não é uma coisa simples e fácil. Você olha muitos, muitas opções. E só para vocês terem uma ideia, para a gente achar esse apartamento aqui, a gente visitou 17 apartamentos. 17 apartamentos. Ou seja, foi... Isso porque você também é uma pessoa determinada e focada, né? Sim, porque talvez as pessoas olham um, dois e falam Ah, esse aqui tá bom. Não. Eu, assim, era chato. Eu queria me apaixonar. Eu queria entrar e sentir assim, Ah, esse é o meu lar. Sabe? Uma coisa bem romântica, assim. Tipo, ah, aqui é essa banheira. Essa banheira não, que não tem banheira. Esse banheiro eu posso, sabe, dar uma pequena mijada em paz. Sabe? Esse tipo de coisa, entendeu? Mas eu acho que você é assim, desde de aluguel mesmo. Eu sempre fui chata em escolher. Porque você sempre precisa... Ele sempre me disse que precisava sentir, gente. Uhum. Sentir o apartamento, sentir o ambiente. Eu sou uma pessoa das energias. Desde o apartamento do Flamengo, vamos botar o card aqui, que tem tour também. Tem tour que eu fiz com o Vinícius do apartamento. Vinícius, inclusive, foi em todas as trajetórias, né Vinícius? Todas, todas. Tô aqui há muito tempo. Há muito tempo. Desde quando tudo era pedra. Realmente. Mas enfim. Começamos a olhar e tal. E começamos a entrar em contato com várias pessoas de imobiliária. E todas essas pessoas começaram a marcar horários e dias de visita. Sendo que eu estava visitando apartamentos em São Paulo, no Rio, em estados diferentes. Simplesmente visitando vários lugares diferentes. Então eu estava em contato com vários. Várias imobiliárias. Não era uma imobiliária. Eu não estava exclusivo com uma. Olhando apartamento. Eu estava um monte. Visitando apartamento por um monte de imobiliária. Porque alguns apartamentos que estão em algumas imobiliárias, não estão em outras. Algumas pessoas que botam apartamento pra lugar, não botam imobiliária. Então é particular. Enfim. Várias coisas. Isso é importante pra vocês saberem. Porque você não fala. Ah, não. Mas aí ficou criando trabalho pra pessoa. Não criei trabalho pra ninguém. Porque a vida é assim. O trabalho é só quando o negócio é finalizado. Não é mesmo? Pois bem. Hum, tá se desculpando muito. Tô me desculpando não. Que eu estou aqui tranquilo. Mas vamos lá. Olhei um apartamento e gostei. Falei. Esse aqui é muito bom. Olhei, bati o olho e falei. É esse. Era lindo, gente. O Vinícius lembra que ele chegou a ver as fotos. Aí eu, particularmente, por foto, preferi o outro. Você tinha preferido o outro. Aí a gente começou a olhar, fazer visita e não sei o quê. Só que qual que era a questão desse apartamento? Um, ele não tinha área externa. Não tinha varanda. E então era tudo meio que pra dentro do vidro do apartamento. Você vivia dentro do apartamento ali. E ele era numa rua muito movimentada. Que tinha muita transição de carros ali e tal. Então poderia dar um problema ali de eu ter que ficar muito trancado no apartamento. O vidro era aquele antirruído, né? Então podia ficar lá dentro e tal. Beleza. Fui eu visitar, falando com esta imobiliária X, que eu só fui ver este apartamento nesta imobiliária. Eles mandaram vários. Não gostei de nenhum desta imobiliária. Apenas este apartamento eu tinha gostado. Enquanto nas outras eu tava visitando vários também. Ok. E lindo. Lindo. Belíssimo. Só que o apartamento era belíssimo. Só que quando eu cheguei lá no prédio, o prédio já era um pouco esquisito, tá? Era um prédio, assim, esquisito. Mais antigo. Mais antigo. O meu também é antigo, mas não é sobre ser antigo. Era sobre... Esquisito. Eu não sei, gente. Voltei ao Pessoal das Energias. Não sei, não gostei da energia, da vibe. Não gostei muito, mas o apartamento era bonito. Falei, bom, ok. Eu não vou morar no prédio, vou morar no apartamento. Então, a energia do prédio também. Dane-se. Ok. Vou entrar ali e ver o que que acontece. Entrei pra visitar. Olhei o apartamento. Belíssimo, realmente, tá, gente? Lindo. Lindo, moderninho e tal. Aquela coisa de cimento queimado. Tinha umas partes de cimento queimado, que eu acho um conceito, entendeu? Falei, que lindo, belíssimo. Iluminado. Bem iluminado e tal. Ok. Falei, gostei do apartamento. Está tudo certo com a documentação? Frizem essa parte. Está tudo certo com a documentação? Inclusive, vocês, quando foram no apartamento, perguntem sobre a documentação, que isso é muito importante, pra vocês não caírem no que aconteceu comigo. Está tudo certo com a documentação? O proprietário, que estava lá no apartamento, falou assim, tá, tá tudo certo sim. O proprietário, junto com a pessoa da imobiliária. O cara da imobiliária. Não, tá tudo certo sim. O corretor de imóveis. Isso, que eu estava esquecendo esse nome. Está tudo certo com a documentação? Falei, bom, ótimo, adorei o apartamento. Beleza. Se eu não gostar de nenhum outro, é esse aqui que vai ser o rolê. Ótimo, perfeito. Continuei visitando apartamentos. Não tinha encontrado mais nenhum. Falei, bom, acho que vai ser esse apartamento sim. Mas antes, mandei mensagem, falei, estou bem inclinado, acho que vai ser esse apartamento, estou gostando, mas eu gostaria de ver a documentação desse apartamento. E vale lembrar, gente, que isso é um direito de você que está vendo um apartamento. Você pode ver a documentação do apartamento, até porque boa parte das documentações do apartamento, elas são públicas. São informações que qualquer pessoa pode ter acesso. Então, quem tem que passar essas informações é a pessoa da imobiliária. Para passar para você, para você olhar, ver com a sua advogada, ou com o seu advogado, ou você ver sozinho, enfim, você dar uma olhada e ver se está tudo certo. Beleza. Falei, você pode passar as documentações? Ah, agora estou sem a documentação aqui, mas eu te passo depois. Começou uma grande enrolação para me mostrar as documentações do apartamento, que já me ligou um alerta vermelho. Tipo, peraí, o que está acontecendo aqui? Porque se eu estou pedindo para ver a documentação e você não quer me mostrar a documentação, será que ela está certa? Porque vários apartamentos que eu visitei, eu recebi a documentação do mesmo dia que eu visitei. Mas aí eu, otário como sou, falei, não. Às vezes é porque, né, vai me mandar depois e em algum momento manda e tal. E eu realmente estava gostando muito daquele apartamento. Comecei. O problema é esse, né? Quando a gente gosta, a gente parece que fica meio que cego, assim. Pois é, sabe. A gente quer muito aquela coisa. Isso com tudo na vida, gente. Quando você gosta muito de uma coisa, você entra de cabeça. Só que cuidado, porque você pode querer muito uma coisa, mas aquela coisa pode não ser que seja para você, entendeu? E às vezes o universo está te falando assim, universo, destino, Deus, o que você acreditar, sabe? Qualquer coisa, xalala, que você acreditar na sua vida, pode estar te dando um sinal. Você peidou? Não. Jura por Deus? Juro por Deus. Nossa, senti um cheiro muito grande. É sua boca que está embaixo do nariz. Ai! Voltando, gente. Ai, enfim, esse vídeo está tão soltinho, né? Estão gostando desse show de vídeo? Tão uma delícia. Um vídeo mais soltinho, um vídeo mais papinho. Mas enfim, a gente estava falando sobre quando a gente fica muito cego sobre alguma coisa, né? Então, reflitam sobre, tá? Não tomem essa decisão, assim, precipitada. O cara começou com uns papos meio estranhos, esse cara era essa imobiliária, falando assim, olha, para tirar algumas documentações, os papéis da documentação, eu preciso que você faça um sinal. Mas não é uma promessa de compra e venda, não, nem nada. É só um sinal para ele poder tirar essas documentações. Porque essas documentações são cobradas, é isso? É, algumas eram e outras não. Eu falei, não, tudo bem, eu posso pagar essas documentações. Não, não, a gente precisa de um valorzinho aqui e tal. Fui falar com a minha advogada, minha advogada falou, Jean, deixa que eu tiro a documentação aqui, só pede para ele um número tal lá, que era um bagulho, um número de registro, sei lá, direito, que eu passei para a minha advogada e ela conseguia ver as informações sobre o apartamento. E agora, o grande plot, um dos primeiros plots, porque tem vários plots essa história, essa história é maravilhosa. Primeiro plot. Os documentos do apartamento, eles não estavam no nome da pessoa que estava se apresentando como dona. Proprietária e dona. Ou seja, esquisito. Porque se a pessoa que foi apresentada era dona do apartamento e o apartamento não está no nome dela, ou ela está vendendo um apartamento que não é dela, ou o que que está acontecendo? E como eu nunca comprei apartamento, era uma coisa nova na minha vida, né, eu falei, achei isso muito esquisito. E a minha advogada falou, não, é praxe, tem esse costume de às vezes a pessoa deixar no nome de um parente, uma outra pessoa, quando a pessoa está com algum problema no nome dela e tal. Mas assim, já é uma coisa que não te falaram, não te informaram. Eu já acho estranho, porque parte do trabalho de um agente imobiliário, né, de uma pessoa que trabalha com isso, de um corretor, é passar todos os problemas e as possibilidades e o que que está acontecendo com aquele imóvel, o que me foi escondido. Eu descobri isso pela minha advogada e não pelo cara da imobiliária. Sendo que todas as outras imobiliárias me passavam todas as informações, eu sabia se o apartamento estava no nome de um, de outro, todo mundo me passava tudo e esse era meio esquisito. Quando eu questionei a galera da imobiliária, né, a empresa, sobre, peraí, o apartamento ele não está no nome da pessoa que está falando que está no nome. Sendo que eu tinha recebido um áudio dessa pessoa da imobiliária, falando pra mim, não, o apartamento é de fulano de tal, isso antes de eu questionar. Quando eu questionei falando que eu tinha provas de que o apartamento não era da pessoa, eu falo, ah, não, é que essa pessoa, ela coloca o apartamento no nome de um irmão, no nome de uma pessoa próxima. E então, essa pessoa que está aqui no nome do documento é este irmão. Só que, existem vários documentos e em um desses documentos que é, tipo, o registro principal do apartamento, o nome dessa pessoa não estava porque ela não registrou esse imóvel. Ela comprou, tinha a promessa de compra e venda, quem entende de negócio entende, quem não entender também, eu também não entendo direito, então eu estou explicando pra vocês que vocês jogam no Google, eu também não sei explicar. Ele tinha só a promessa de compra e venda e ele não tinha passado o documento pro nome dele, ou seja, ele ia ter que passar o imóvel pro nome dele, podia dar problema porque ele já tinha que comprar esse imóvel já tinha um tempo, não estava no nome da pessoa, ou seja, não era nem o nome dele, era no nome de outra pessoa que ele ia colocar, porque o nome dele não podia colocar. E eu falei, mas por que eu não posso colocar no nome dele? E aí começamos a fazer um vasculhamento. E começamos eu e minha advogada, porque o pessoal da imobiliária, pleno estava, pleno continuou, não me passavam informações, não me falavam nada e me deixavam lá a ver navios e tentando entender o que tinha acontecido e eu não conseguia ver nada e nem ter acesso a nada, o que é muito estranho. E quando eu pedi pra ver, ou pelo menos alguma documentação, falaram pra mim que o proprietário ele não se sentia confortável em mostrar a documentação. Sendo que como eu falei pra vocês, parte dessa documentação é pública e eu não recebi, gente, eu não tô falando que eu não recebi alguns documentos, eu não recebi nada, nenhuma folha de papel, nada, nenhum documento que provava que o imóvel era da pessoa ou alguma informação sobre o imóvel, nada, nada. A única coisa que eu tinha recebido era o número que a minha advogada foi atrás pra poder pegar a documentação, eu tive que pagar um valor pra tirar, enfim, eu não recebi nada. Então, obviamente, já estava claro aí que o trabalho da imobiliária e do agente imobiliário não estava sendo feito, porque não é só simplesmente você falar, esse é o dono do apartamento, esse é a pessoa que quer comprar, apresentei, agora me passa a minha parte do dinheiro. Não é assim que funciona. Ana, você precisa fazer o seu trabalho, porque é o seu trabalho. Ok, o tempo passou, eu estava muito apaixonada por esse apartamento, sim, fui burro, agora é a parte que eu vou falar, Jean, você foi um idiota, sim, eu sei que eu fui um idiota e agora é a parte que eu dou três tapas pra minha cara diariamente, e assim, eu fui contra o que a minha advogada falou, minha advogada falou, Jean, não dê nenhum dinheiro pra eles, porque tá muito estranha essa história. E eles estavam pressionando muito, de, ah, pede pra sua advogada vir aqui, ela faz um depósito muito baixo, não chega nem ser uma promessa de compra e venda, é só um depósito pra ele tirar a documentação. Eu, ingênuo e apaixonado pelo apartamento, ingênuo não, porque a gente é ingênuo, é burro, idiota. Fiz um depósito baixo, né, num valor baixo, pra eles poderem tirar a documentação. É um valor considerável, eu não digo altíssimo, porque quando você faz uma promessa de compra e venda, você dá, tipo, 10% do imóvel, não foi nem perto, não chegou nem a ser 0,05% do que era o valor do imóvel, era bem, bem abaixo. Então, mas de qualquer jeito, era um valor, tá? Era um valor que eu estava acreditando ali que a documentação ia ser tirada. A minha advogada falou, ok, Jean, vamos fazer um documento com ele certinho, um documento direitinho, falando que se eles não conseguirem essa documentação num prazo X, eles vão te devolver esse dinheiro, e é isso. E você pode cancelar o negócio, porque você não viu nenhuma documentação, e é isso, minha advogada fez o documento certinho, minha advogada é muito direitinha, trabalha numa empresa ótima, enfim, gente, confio super nela, real. E eu que fui muito afoito, e ela o tempo todo falando pra fazer, inclusive ouçam as advogadas de vocês, pessoas que falam as coisas, porque a gente que não entende quer meter as caras nas coisas, e a gente é idiota, entendeu? Eu falo de mim, tô falando por mim, mas enfim. Ok, minha advogada pegou, fez esse documento, eles assinaram, e eles tinham o prazo de 10 dias para me mandar as documentações solicitadas. E se em 10 dias eles não me mandassem as documentações solicitadas, que pelo menos eles tinham que justificar o não envio dessas documentações. Isso estava em contrato. Isso estava em contrato, assinado pelo proprietário e pela imobiliária. Assinado, tá? Eles assinaram isso, junto com a minha advogada e tal, então era um documento ali, um documento. 10 dias se passaram, vocês receberam algum documento? Eu não recebi, tu recebeu? Eu não recebi. Recebi alguma justificativa de que não enviaram documento? Eu também não recebi. Eu não recebi, vocês receberam? Também não recebi, entendeu? E não recebi nada, nenhum mísero documento, nenhum mísero papel, nenhuma mís... nada. Falaram, ah, a documentação ainda não saiu, a documentação ainda não saiu, mais nenhuma, não tem como ver nada. Não, não dá pra ver nada. E uma enrolação, sendo que o prazo lá era de 10 dias, o prazo não foi cumprido. Eu falei, ok, esse apartamento está todo encalacrado, não tem o que fazer, não vou conseguir comprar, o nome não está no nome da pessoa, enfim, descobri um monte de coisa, falei, já não quero mais. Detalhe que esqueci de falar também. A gente descobriu que essa pessoa não colocava o apartamento no nome dele, porque ele estava com uma dívida. Mas aí, gente, estamos no Brasil, todos nós somos um pouco endividados, a vida tem dessas mesmo, não tem problema. A única questão é, poderia ter me informado, olha, eu estou endividado, coloquei o apartamento no nome do meu irmão, mas isso foi escondido de mim. Então, isso que eu não gostei. O negócio de ter sido feito, tipo, por baixo dos panos. E o fato de que tudo parecia que estava sendo feito pra meio que me enganar. Era essa a sensação que eu estava tendo, e essa a sensação que minha advogada também estava tendo, porque nada estava muito claro naquela situação. E isso é muito assustador, você fica mal quando isso acontece. Beleza, eu completamente, assim, perdido, né, passou os 10 dias, eu falei, não, beleza, não quero mais esse apartamento. Estou decidido. E no 11º dia, eu já estava pra visitar outro apartamento, porque, né, já tinha percebido que eu não queria mais aquele apartamento. Mas eu falei, bom, vou esperar eu encontrar algum, porque vai que nesse tempo a documentação sai. Então, se passaram 12 ou 13 dias, e nada da documentação sair. E eu achei este apartamento que, quando eu entrei, meus amores, eu senti uma conexão imediata com este apartamento que estou. Eu amei ele num nível, eu falei, depois desse apartamento, todos os outros se tornaram feios, caquéticos, não gostei mais. Esse foi o encontro de almas. Como se esse apartamento tivesse uma alma, né? Não tem como um apartamento ter uma alma. Sei lá, eu senti que aqui era minha casa. E olha, agora é, olha que lindo. Mas eu senti que aqui era minha casa de verdade. Então, quando eu achei esse apartamento, eu falei, não, beleza. Já não conseguiram na data, já esperei mais dias do que eu deveria. Cara, eu não quero mais. Chega, não quero mais. Mandei uma mensagem falando, olha, como vocês não cumpriram o prazo, encontrei outro apartamento, estou simplesmente cancelando a transação, porque vocês não cumpriram o prazo de vocês com o contrato que vocês tinham assinado. Então, muito obrigado. Mas é isso. Beijo, tchau. O homem, meus amores, virou-se no Jiraya e falou assim, tudo bem, porque você não quer, mas agora você vai pagar a nossa comissão. A comissão da compra do apartamento. Apartamento que eu não comprei. Ele queria que eu pagasse a porcentagem da comissão dele de um apartamento que eu não comprei. Eu não me comprometi a comprar, eu não falei que eu ia comprar, a menos que eu visse todas as documentações, achasse ok. E se eu olhasse a documentação e batesse alguma coisa e ele que não gostasse, eu tinha o direito de falar que eu não queria. E ele começou a me mandar mensagens falando que ia me processar. Simplesmente, vamos aos valores. Ele falou que queria que eu pagasse pra ele, acho que, se eu não me engano, era 75 mil reais. 75 mil de um apartamento que eu não comprei pra pagar a corretagem de uma pessoa que não fez a corretagem. Ela simplesmente me levou no apartamento pra fazer uma visita, porque eu não recebi nenhuma documentação. E o trabalho de um corretor, gente, não é simplesmente levar você no apartamento e te mostrar o apartamento. O trabalho dele é falar se tem algum perigo na transação, como tá o estado do apartamento, falar sobre a realidade da documentação, mostrar a documentação, te entregar essa documentação. Tem vários trabalhos no corretor de imóveis. E ele achou que o trabalho dele tava feito. Eu tenho cara de otário. Não é possível. Eu devo ter cara de idiota. Olha na minha cara e me chama de idiota. Idiota. Não era pra fazer. Era só uma hipótese. Mas tudo bem, obrigado. Fico muito feliz. Mas é isso, entendeu? É isso. Sabe? Sendo que ele já tinha mentido, né? Lá atrás, quando você perguntou se era do bof lá... E lá atrás, se eu fizer a documentação, tava certa. Quando eu visitei o negócio. Bom, quando eu recebi essa mensagem, meu sangue ferveu. Vocês sabem que eu tenho sangue, né? De barraqueiro. Você me deixa no meu canto, deixa eu viver minha vida. Não me irrita. Mas se você me chamar pra uma briga, meu amor, aí você me espera. Você me espera! Aí eu falei, cara, quer saber? Você é pra briga que ele quer ir? Eu vou. Eu falei assim, querido, então... Boa sorte. Já falei com a minha advogada. Tem o documento que vocês assinaram. Vocês não cumpriram o prazo. Boa sorte, então. Pode processar. E aí, calma. E aí, calma. Lembra que eu tinha dado um dinheiro pra eles tirarem a documentação? Que não era um dinheiro baixo só de documento, tá, gente? Era um dinheiro maior do que só tirar a documentação. Pouquinho maior. Pouquinho bem maior. Eu falei, bom, como vocês não cumpriram o prazo e estavam assinados lá no documento, eu falei, eu quero que vocês devolvam, por gentileza, o dinheiro. Já que vocês não me apresentaram nenhum documento, nada foi me apresentado, eu quero que vocês devolvam o dinheiro lá que eu tinha dado. Que não era um dinheiro de entrada de apartamento, tá, gente? Era um dinheiro só pra tirar a documentação, mas não deveria ter dado esse dinheiro, enfim. E aí, eles simplesmente nunca devolveram o meu dinheiro. Tomei um golpezinho aí. O dinheiro sumiu, tá, gente? Nunca mais vi esse dinheiro. E aí, é uma outra coisa também que a gente vai agregar aí no processo, né? Porque se a pessoa não me devolveu o dinheiro que ela falou que ia me devolver, não me devolveu o dinheiro que eu preciso ter, cujo qual. A pessoa assinou cujo qual não existe, né? Mas cujo qual... Mas não existe esse termo, cujo qual. Não existe. Cujo é cujo e qual é qual. E cujo qual? Cujo qual não existe. Ele tá sendo redundante, eu acho. Ah, é? Eu acho que sim. Não sei, gente. Comenta aí, professora de português. A gente tá chamando todo mundo. Agentes imobiliários, advogados, professoras de português. Todos convocados para este grande momento deste vídeo. Enfim. Mas é isso, gente. Aí, falou que ia me processar. Botou o advogado pra eu mandar um e-mail. O advogado dele me mandou um e-mail. Um, foram vários. É, uma sequência de e-mails das pessoas. Eu não vou exibir nada agora, porque vamos esperar o processo acontecer. Mas já está informado, já foi informado, inclusive, que... Eu, como eu quero um processo público... Eu quero que o processo seja público. Então, todos vocês terão acesso quando esse processo iniciar, tá? Todo mundo vai ter acesso. Se é que... Porque ele ainda não... Ainda não tá lá meu nome no processo. Mas quando o processo iniciar, eu vou fazer questão de ter esse processo público. Porque eu quero que as pessoas tenham acesso a esse processo. E depois eu vou dar nome aos dois. Porque se a pessoa... Não, se a pessoa quis fazer essa história toda, me ameaçou de processo, falou, não sei o quê... Agora vamos deixar todo mundo ver a história toda como aconteceu. Porque eu estou contando aqui o que aconteceu. E temos provas, prints e um monte de coisa pra provar. Áudios e várias outras coisas. Até o momento, o processo não chegou. Mas... Não é o processo, né? Aquela coisa que as pessoas mandam... É tipo a ameaça do processo, quando a pessoa manda um e-mail, assim, tipo, extra... Não é extrajudicial, é tipo... Ela não formalizou, mas tipo... Ah, vamos processar. Mas o processo só acontece quando você recebe, né? Então, como eu não recebi nada, nada chegou, não tem processo. Mas a história foi esta. Essa foi a grande novela dessa história, desse processo e tal. Que agora vai acontecer ou não, né? Não sei se não vai processar. Porque a verdade é, se processar, meu amor, eu vou usar todas as provas e todas as coisas. E futuramente, quando tivermos uma resposta oficial e tal... Até se eu tiver que pagar alguma coisa, se der algum ruim, eu vou falar. Gente, deu ruim. Realmente, a pessoa estava no direito. Mas assim, vamos combinar que não tá, né? Porque assinou um contrato, não seguiu esse contrato. E aí, agora fica complicado. Porque é querer que a pessoa pague o negócio. Eu nem comprei o apartamento. Ou seja, olha que loucura. O dono do apartamento, ele não ganhou nenhum real porque eu não comprei o apartamento. E aí, o cara que estava intermediando quer ganhar 75 mil assim, ó. De graçona. Porque ele quer. Porque ele tá afim, né? Porque ele olhou pra minha cara e falou que eu era otário, né? Não era possível. Deve ter achado. Não é assim, ele tá alegando que ele trabalhou e que ele precisa receber esse valor, não é isso? Hum. Mas ele não trabalhou, né? A questão é... Ah, esse que é o ponto, né? Que a gente fica nessa questão. Eu tô falando que ele tá alegando, eu não tô falando o que é. É, essa foi a grande novela aí dessa história que tá acontecendo, que está ainda continuando aí, desmembrando. Muitas coisas ainda podem acontecer e vocês vão ter acesso aos próximos capítulos, se desenrolar em alguma coisa. Se não dá em nada, não vai dar em nada e não vai ter sendo os próximos capítulos. Simplesmente vai acabar a história aqui mesmo e aí... E se ele não tá, ele não desistiu do processo, você pode entrar com o processo contra ele, né? Posso. A minha advogada já falou que eu posso porque se eu dei o dinheiro e não me devolver o dinheiro, eu posso entrar com o processo. E aí, a gente vai ver o que vai acontecer. Se bem que às vezes tem um custo do processo, nem vale, né? Vai dar o dinheiro, aí não vai dar no mesmo. Tem essa coisa do custo do processo e tem o fato também de que se ele acha que o serviço foi prestado, o que ele fez lá foi serviço prestado, então que seja esse valor que eu deixei lá em depósito, que já tá com ele. Então eu não vou criar caso por conta desse valor. Agora, querer pegar mais valor por conta de um trabalho que ele não executou, não. Aqui, não. É isso, gente. Essa foi a grande novela. Eu tinha falado sobre isso nos stories, tipo, ai, gente, tipo, eu tava nervoso. Porque, assim, muita gente fala, ó, gente, na época da mudança você deu uma sumida. Cara, tinha muito estresse, porque, assim, pô, tu vai comprar um apartamento e você ganha de brinde um processinho. Não é uma coisa que você espera e que você quer, né? Momento feliz, momento alegre, uhul, pra cima, pessoa. Eu vou te processar, eu vou te processar simplesmente porque eu quero. Entendeu? Mas a verdade é uma só, né? Processar, as pessoas processam por qualquer razão. O negócio é, vai ganhar. Ai, que a gente não sabe. Ai, tem que ver, tem que ir na batalha da justiça. Porque eu também não sei se eu vou ganhar, nem ele. Mas o que a gente tem é a verdade. Prints, provas, áudios e a verdade. E ai, quem vai ganhar tem que esperar a justiça responder. Mas, gostaria de dividir isso com vocês. Por isso que eu não falei nomes, não dei nomes, não dei nomes de empresa, não dei nada. Não vou fazer isso, obviamente, né? Mas queria contar pra vocês o que aconteceu, porque... E também alertar vocês. Então, olhem, procurem referências, recomendações de imobiliárias. Pessoas que vocês conhecem, que já compraram nas imobiliárias ou alugaram apartamento pelas imobiliárias. Pesquisem bastante. Eu achei esse vídeo extremamente adulto. Isso mostra o quanto eu sou uma pessoa velha agora, eu envelheci, né? Porque eu tô fazendo um vídeo sobre cuidado com locação de apartamento. E antigamente eu tinha... Ai, meus chifres. Ai, me sacanearam. Fui trouxa. Olha como a vida dá voltas, né? Agora, né? Problemas de adulto, né, gente? Só B.O. de adulto. Só B.O. de adulto. Ai, me deu até uma... Envelhecer é isso, né? O que mostra que estamos vivos, né, Jaluka? Me deu até uma tristeza. Porque se a gente não estivesse enfrentando problemas de adulto, significa que a gente teria morrido adolescente. Pesou o clima. Nossa, pesou muito. Muito. Vambara? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais histórias da minha vida, que agora aconteceram várias coisas. Tem a história da madrinha. Ai, a história da madrinha. Mas a gente vai ficar pra outro vídeo. Se vocês quiserem que a gente conte mais histórias, que agora eu tô cheio de histórias da minha vida. Jean, tava adorando. Tô adorando histórias da sua vida de novo. Então deixa o like aí, tá? Que vem aí histórias da vida de Jean. E se você quiser também que a gente conte a sua história no... Também mande no e-mail. Putz, eu nem lembro mais o e-mail. Acho que é histórias hoje... Ai, não lembro. Ai, o editor vai fazer esse trabalho aí pra gente. Desacar o e-mail aí, ó, na tela. Rodando na tela, também não lembro. Mas acho que é histórias hoje é o luga, arroba gmail.com. Mas eu não tenho certeza. Se não for, vai estar no outro... O editor vai fazer uma mágica aqui, ó. Pá! O e-mail maravilhoso aparecendo aqui. Gente, é isso. Espero que tenham gostado. Eu adorei esse vídeo. Um vídeo mais levinho, sabe? Ai, foi tudo. Uma conversinha, foi pra cima, né? Só a gente achando divertido, né? Todo mundo assim, nosso pédio. Que inferno. Povo estressado e só a gente alegre. Ai! Ai, garoto. Ai. Ai, minha pressão. Tchau, gente. Amor, quer falar do processo? Ah, que pena. Tá bom, gente. Beijo, tchau.